Qual o tema que nós queremos? Nós queremos não simplesmente só arrumar o presépio sem um tema, vamos tentar fazer algo que realmente tenha um significado para o ano que a gente está vivendo esse, para o próximo ano. Fazer ele todo em branco, sem a árvore de Natal, respeitando o pessoal da morte do Covid e tudo das pessoas que partiram, mas todo em branco pensando assim, queremos iniciar um ano de paz, de paz, de amor, de alegria, de uma vida nova, trazendo assim muita força. É um momento que nós devemos realmente ter uma espiritualidade que nos ajuda a crescer como pessoas. A espiritualidade nos ajuda muito na caminhada, é isso que temos que cultivar agora. E o momento do Natal é o melhor momento para a gente fazer uma revisão de vida interna e dizer o que eu vou querer ser melhor agora. Como é que eu vou querer conduzir minha família, meus amigos, as pessoas que eu gosto. As festas, os momentos felizes, tudo isso a gente vai celebrar tranquilo. Mas a motivação maior dentro do nosso coração de estar com quem amamos. E eu sempre gosto de dizer que onde existe amor, Deus aí está. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Está na sua mão economizar. App Meu André Aça. Para toda a família.